Já está aqui com a gente a nossa queridíssima Kelly Martins para falar do tempo. Kelly, eu tomei um susto. Ontem o sol danado de rachar, né? A previsão era de chegar até 41 graus, correto? Exato. Hoje o tempo já amanhece nublado e aqui pelo menos na região central de Lanova caiu uma água. É, não caiu uma água, né? Deu uma zaroa. Como diz lá no interior, é aquela chuvinha de engana-bomba. Totalmente, né? Eu também fiquei assustada. Hoje pela manhã o céu estava parcialmente com nuvens, mas ninguém imaginava que poderia realmente fechar este tempo na quarta-feira aqui em Três Lagoas, porque o dia começou então com o céu parcialmente nublado e ao mesmo tempo abafado e quente. O sol, sim, ele apareceu. Depois houve o registro de pancada de chuva em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Em alguns bairros da cidade, garoou e outros nem sinal de gota de água do céu aqui em nossa cidade. Nós temos até algumas imagens que foram feitas pela manhã. Aqui na região do Vila Nova, por exemplo, não choveu, mal garoou em alguns pontos. Olha só, o céu praticamente fechado no meio da manhã, mostrando que poderia realmente chover em Três Lagoas, uma chuva supostamente volumosa, mas não foi bem isso que aconteceu até este momento. O tempo está fechado, alguns pontos com garoa, mas não vai passar disso não, viu? E essa variação de nebulosidade é justamente pelo intenso calor registrado na região leste de Mato Grosso do Sul. E detalhe, Três Lagoas ficou em segundo lugar no ranking das cidades mais quentes do Brasil ontem, terça-feira. A capital de Celose registrou temperatura de 38 graus ontem, sendo aí então a segunda cidade mais quente do Brasil, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia. Quem liderou este ranking foi uma cidade lá do Paraná, que é Paranapoema. Bom, eu não conheço, o Rude deve conhecer muito bem, essa cidade, ela liderou o ranking com 38,2 graus terça-feira. Então, realmente, foi um dia muito quente. Outras sete cidades de Mato Grosso do Sul também ficaram nesta lista entre as 20 mais quentes do país. E você pode acessar o nosso site, que você vai conferir, então, esta listagem. Mas o calor, apesar do tempo estar mais fechado hoje, ele volta na quinta-feira. E nós vamos conferir isso no nosso tradicional painel de temperaturas, aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas amanhã pode registrar uma mínima de 22 graus e a máxima de 36 graus. Vai continuar sendo um dia quente e abafado. Paranaíba, 36 graus de máxima também, o município de Aparecida do Taboado, 22 de mínima e 34 graus de máxima. Inocência, 33 a temperatura máxima por lá. E água clara, 35 graus a temperatura máxima prevista para quinta-feira. Então, vai ser mais um dia quente e abafado. Há uma previsão de chuva, assim, um pouco mais volumosa, a partir de sexta-feira, aqui na região leste. Enquanto isso, que nós temos essa garoa e um tempo bem quente e abafado. Mas como será que está lá fora? Será que continua chovendo aqui em nossa cidade? Olha só o sol já aparecendo um pouquinho, o céu parcialmente nublado. Apesar desta garoa, nós temos aí 34 graus, fazendo em Três Lagoas. Quem nos acompanha por imagens, pela rede social, pelo nosso portal RCN67. Ou então, pela TVC Canal 13.1, vê imagens da rua Doutora Scar Guimarães. Olha só, céuzão aí, viu? Não sei não, acho que daqui a pouco o sol aparece forte e vai ser um dia ainda quente hoje. Vamos torcer para que continue um pouco mais agradável. Nós continuamos aqui no TVC agora, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.